Ok, gente, já de volta e a gente está falando aqui, batendo um papo com elas e lembrando que amanhã a gente vai estar aqui com a Bibi, Bibi que vem ao programa amanhã e vai ser também muito bom que a gente vai falar de tudo e de todos. Empoderamento. Isso veio para ajudar essa palavra nova e surgiu agora dentro da pandemia, que a mulher começou a sair para trabalhar e agora as mulheres são empoderadas. Eu fico olhando, Adriana e Cíntia, essas mulheres que moram nas ruas, naquelas favelas, abaixo do índice da pobreza, que não tem nem comida dentro de casa, como é que essa mulher pode falar em empoderamento? Queria que vocês fizessem essa comparação para mim. Eu acho que a mídia trouxe isso, entende, Elio? Acho que a mídia trouxe. Hoje você tem uma facilidade muito grande de WhatsApp, Instagram, então aquilo você... Minha irmã costuma sempre falar isso, é como se a gente quisesse ser sempre o tempo todo vista. Curte isso. E isso vai trazendo o empoderamento, o ego. Então, assim, é legal, é importante? É, mas eu acho que tudo com limite, entende? Porque, senão, aquilo vira uma doença. Daqui a pouco você está querendo ser um avatar, e não é por aí. A gente tem que ter a maturidade. Para mim, esse programa, o Big Brother, foi uma resposta, sabe? Porque o Brasil não estava aceitando ver aquilo. Se o país não estava aceitando, se teve eliminação, e ali na rede social eu vi muitos comentários em cima disso, que menina metida, que menina mandona, que mulher isso, que mulher aquilo, isso é uma rejeição. Então, olha só como é que cai em contradição. A mídia empurra isso, a mulherada pega, porque, às vezes, a gente é obrigada a fazer o que eu estou falando, tomar o lugar, às vezes, do homem, do marido, e acaba tendo que tomar frente de tudo, e aí acaba ocupando esse lugar de empoderamento. Mas o empoderamento, se a gente for estudar essa palavra, não é nada do que a gente está vendo aí, que é a mulher que manda, a mulher que faz, a mulher... Nossa, o empoderamento é completamente diferente daquilo que a gente está vendo, daquilo que a mídia está colocando, sabe? E a maioria das mulheres estão recebendo esse empoderamento dessa forma. O empoderamento não é isso. O empoderamento sabe o que é? É eu trabalhar, pegar o meu dinheiro, meu esposo trabalhar, pegar o dinheiro dele, e a gente poder, junto, pagar as contas da nossa casa. Esse é o empoderamento saudável. Não é esse empoderamento de botar todas as vezes que alguém dá uma buzinada atrás do meu carro, eu botar a minha cabeça para o lado de fora e sair xingando todo mundo no trânsito. E aí as mulheres estão tomando um lugar um pouco preocupante. E o programa mostrou que as pessoas que estavam assistindo não estavam satisfeitas em ver aquilo. Então, vamos ficar ligados. Às vezes, uma bobeira, um programa que nem é tão saudável, que não traz nem tanto conteúdo bom. Bom, eu estou completamente alienado que de Big Brother eu não sei nada. Não, eu não sou uma pessoa que assisto o programa direto, não. Mas eu gosto de pegar alguns temas. Igual essa questão do empoderamento foi uma coisa que me chamou a atenção nas mulheres, porque eu vi alguns assuntos na internet sobre isso. Aí eu vou sempre em cima disso para estudar esse assunto, entendeu? Isso que me interessa. Eu acredito que o empoderamento vem da palavra poder. Então, assim, você pode usar ela, esse poder, tanto para algo bom quanto para algo ruim. Então, aí é onde entra o balanço. Poxa, eu vou me empoderar para quê? Porque a mulher até pode, se ela quiser, ela pode. Se for para algo bom, eu digo até para nós, mães de anjos, se empodere da força de Deus, que aí você vai vencer, entende? Isso aí. Exatamente, é o poder. Aí tem que usar de uma forma mais saudável possível, né? Você colocou muito bem esse negócio do empoderamento. O empoderamento é o homem trabalhando, é a mulher trabalhando, é construído um lar, é construído uma vida juntos. E ela participando ativamente, eu acho que realmente é isso aí. E agora, nos tempos da pandemia, quando surgiu aí o empoderamento, é que a mulher teve que criar dentro de casa. Aí ela começou a criar alguma coisa que não podia sair, né? Ela se descobriu, né? Exatamente. Aí ela começou a fazer alguma coisa, vou fazer pastel para vender. E pronto, a mulher foi para a rua. Ela está empoderada, foi fazer pastel para vender. Eu entendo assim. Eu entendo assim. Você vê, Adriana, e você é o exemplo disso, o empoderamento da mulher evangélica. As mulheres, de repente, não tem muito tempo que as pastoras hoje ficaram o pé e cresceram. E hoje já aparecem. As pastoras não é uma coisa muito nova. Perdão, não é uma coisa muito antiga. É uma coisa mais recente. Mas hoje você tem, você é uma delas, mulheres que se empoderaram e são pastoras. E você é a pastora. É verdade. Pela misericórdia de Deus, né? E sou muito grata a Deus por esse dom, né? De cuidar, de pastorear. Faço de tudo um pouquinho. Estou no meio das crianças, estou no meio dos adolescentes, dos jovens, dos idosos. Agora vamos falar das mães de anjo, porque senão a gente não entra no assunto, que é o assunto sempre principal do programa, né? Embora esse mês a gente está falando de mulheres. Como é que está o grupo agora? Acabou a pandemia, vocês já vão se reunir. Eu tenho psicólogas querendo conhecer vocês. Eu tenho advogadas querendo conhecer vocês. Vamos, vamos sim. Bom. Hélio, a gente ainda está sem as reuniões presenciais, né, Adriana? Estamos ali no grupo do WhatsApp, entraram algumas mães novas, né? Saíram também umas três. É, saíram, mas até por conta do contato, né? A gente precisa resgatar de novo, mas por conta da pandemia a gente estava tendo que evitar mesmo, né? Os encontros presenciais. Agora aí, aos pouquinhos, a gente vai retomando de novo, né? A gente já está até ali falando com o pessoal do grupo, com as mãezinhas, que a gente já está vendo um lugar, né, Adriana? Já vai vir uma novidade, não posso contar, mas eu acredito que vai vir uma novidade boa, um espaço, tanto para as mães de anjo, quanto para as mães especiais. também, né, que precisam muito, muito mesmo. Mas por quê? Estão juntas agora? Não, a gente... Você que estiveram, eu não sabia. Não, eu entendo, né? Como eu faço parte das duas associações, então eu acredito que isso é até um ministério, entende? Então, se a gente também puder abraçar, né, tanto as mães de anjo, quanto as mães especiais, né, acolhendo de uma forma presencial mais próxima, como você falou, né, com terapeutas, né? Eu acredito que vai... A gente tem muito a ganhar, né? A gente tem muito a ganhar. Acredito que a gente possa ser um referencial na cidade. Eu tenho algumas mulheres que eu tenho conversado sobre vocês. Aqui mesmo, no programa, a gente tem falado, esse mês inteiro a gente tem falado disso, inclusive falando sobre o grupo Mães de Anjos, né? E que elas se pontificaram a fazer palestras, a estar junto com vocês. Três advogadas e uma psicóloga. Três advogadas. Bom, enfim. E aí, quando é que vocês já planejam, Cíntia, a estarem juntas, a começarem as reuniões presenciais? Então, a Adriana está finalizando aí um local para a gente poder fazer as reuniões presenciais. Porque a gente ficou sem local, né, Hélio? Nós fazíamos ali no... SEAC, né? Que é em cima ali, perto da Igreja Santa Tereza. Nós fazíamos ali antes. E a gente acabou perdendo, por conta da pandemia, tudo parou e a gente ficou sem esse lugar. Depois, eu fiz um tempo lá no meu espaço, lá no bairro de São Pedro, um lugar onde eu dou aula, lá particular. Mas ficava um pouco fora de mão. Então, a gente queria uma coisa mais central, né? Então, hoje, a necessidade das Mães de Anjos é um local, uma sala, para a gente fazer uma reunião. A Adriana está arrumando um lugar na Barra, que é bênção. A gente está orando e Deus está abrindo as portas. Mas a gente ainda pensa também, depois, de ter um lugar mais central, né? Por conta das pessoas. Você tem? Eu tenho um lugar para vocês. É? Ah, meu pai. A gente só precisa disso para recomeçar, né, Eduardo? Eu tenho um lugar para vocês. Ah, meu Deus. Olha, eu estou chutando aqui que eu não falei com as pessoas. Mas eu acho que não vão dizer não, tá? Não vou dizer para vocês onde é, óbvio, ainda. Mas eu vou consultá-los e, com certeza, eles vão sair desse lugar. Olha que eu tenho. É de suma importância. Central, central. E é de suma importância a gente estar junto, porque aquela frase, né? Unidas nós somos mais fortes. E aí vai poder contar a experiência, mas vai trazer também algo, assim, saudável, né? Eu acredito que aquela reunião que a gente tinha também, da família, é importante que você acolhe uma mãe de anjo, mas e a avó, que é mãe duas vezes, né? Então, se a família puder estar envolvida, tem pai, por exemplo, que ele não consegue, né, se abrir, mas está lá no meio, está junto, isso já vai ser muito importante. É, eu senti uma coisa que você falou aí que me preocupa. Você falou que novas mães chegaram. Se chegaram novas mães, é porque outros filhos já morreram. Sim, Hélio. Ainda bateram nessa tecla aí de jovens com acidente de moto. A gente ainda está passando por esse processo ainda. Muito complicado isso. E a própria tragédia também, né, de Petrópolis, na nossa cidade vizinha. E, assim, várias situações, né, Hélio? A própria Covid, né, também, sabe? A gente recebeu algumas mães. Então, infelizmente, a gente fala que não queria, né, receber, que não queria que o grupo crescesse, mas também, ao mesmo tempo, é bom a gente ter esse grupo para estar apoiando, né? Essa semana mesmo, eu... Foi ontem. Eu vi um relato de uma mãezinha, em uma dessas páginas aqui de Teresópolis, de reportagem, relatando que tinha ido no hospital. Não sei se pode falar o nome do hospital, mas... Pode. HCT, e mandaram ela para casa duas vezes. Quando ela voltou, a terceira vez, não tinha mais batimento cardíaco, o neném tinha falecido. Eu vi isso. Isso acaba comigo quando eu leio isso, porque é a minha história, né? Então, assim, eu falo, 14 anos atrás, eu passei por isso, e 12, né? Porque foram duas perdas. E aí, 14 anos, 12 anos depois, você se depara com uma matéria dessa de novo, com tanto recurso, com avanço de tanta coisa. E, mais uma vez, não só essa mãe, a gente sabe que há pouco tempo aconteceu de novo. Então, assim, eu, né, falo da perda gestacional, porque foi algo que eu vivi das perdas dos meus bebês. Então, quando eu vi aquilo ali, eu falei, gente, como assim, hoje, de novo, 14 anos depois, você se deparar com isso, sabe? É mandar essa mãe para casa, que está ali com dor. E por que não internar de uma vez, né? E dar atenção? É muito complicado, Hélio, sabe? Às vezes, tem umas coisas que acontecem, assim, que é difícil da gente acreditar que está acontecendo. Eu ontem estive aqui conversando comigo, que é uma das advogadas que eu estou falando com vocês, a doutora Flávia Tapajós. Vocês não têm ideia, eu cheguei em casa, né, comentei em casa com a Valéria sobre isso. Eu não tinha ideia de como uma mulher grávida tem direitões. Eu não tinha ideia. Acho que ninguém, né, Elio? De coisas que os médicos fazem que não poderiam fazer. Sim. De coisas que os médicos falam e não poderiam falar. Então, eu ainda conversei com ela, ela falou, não, eu quero conhecer, quer conhecer vocês, né? Vai lá para explicar para as mães, né? Porque a mãe, ela perdeu um filho, mas ela pode ficar grávida novamente, né? Sim. E uma fala para a outra, até porque a mulher fofoqueira para caramba. Então, uma vai falando para a outra, né? Então, eu não tinha ideia de como é importante hoje o direito obstétrico. O direito obstétrico é isso. A palavra é essa. O direito, o termo é esse, o direito obstétrico. O Hélio, e eu vou te falar, são tantos relatos, sabe? A gente está aí no mês de março, falando mês da mulher, mês da mulher. Mas a mulher, quando passa por esse período de gestação, de pré-natal, ou ela tem dinheiro para ela pagar um bom pré-natal, um bom médico, sabe? Pagar para ter o filho no melhor quarto do hospital. Enfim, a gente sabe que dinheiro chama dinheiro, né? E a gente sabe que a questão das mulheres que precisam do SUS sofre muito, porque eu fui uma de que tive as duas realidades, do SUS e de plano de saúde, entendeu? E, assim, se a gente pegar hoje e abrir aqui, vamos lá, gente, todas as mulheres agora que passaram por algum trauma durante a gestação ou no parto, principalmente no dia do nascimento do filho, no parto, é assustador as coisas que as mulheres escutam numa sala de parto de alguns profissionais. Sabe? É assim, louco. Vamos lá, anda, anda logo, filha. Você não fez? E aquele ambiente que era para ser... Está doendo fazer... É coisa... E aquele ambiente que era sempre um ambiente de paz vai se tornando já... Você vê, ela já está passando aqui para o leite, já vai amamentar estressada. Já tudo vai... Muita gente despreparada, sabe? E, assim, nós somos mulheres, nós geramos, nós colocamos vida. Deus escolheu a gente para uma tarefa importantíssima. E a gente não é valorizada dentro da área profissional, principalmente da medicina, da questão desse atendimento. Não é... É tanta dor, gente, as mulheres sabem, é tanta dor para a gente ter um filho, principalmente de um parto normal. A cesárea também é... Convenhamos aqui que uma cesárea, se a gente for falar sobre uma cesárea, é complicadíssima. Porque a gente parece que, quando fala do normal, está desmerecendo quem fez cesárea. Eu já fiz os dois. Mas um parto normal é muito doloroso. A minha nora chegou com 17 anos para ter um filho no HCT e ela ficou horas e horas... A bolsa dela estourou e ela ficou muito tempo na recepção num banco de cimento. Sabe? Que valor que tem essa mulher que vai ter um filho, que está passando por uma dor horrível, vai ouvir lá... Tem 17 anos, filhinha? Foi o que ela ouviu. Está doendo? A gente vai deixar doer mais um pouquinho para você lembrar que com 17 anos se faz filho. Quem é o médico para falar que uma menina de 17 anos não pode ter filho? Na mesma hora, eu aprendi ontem aqui. Na mesma hora, ela pode ligar para a polícia. Sim, sim. A polícia vai atender na mesma hora. Posso te falar? Eu fui na Beneficência Portuguesa. Sim. Ontem, eu coloquei lá, numa dessas páginas, um desabafo meu. Eu fui na Beneficência Portuguesa com meu filho de 9 anos, Pedro Paulo, com uma fimose. Cheguei lá, o médico que estava lá, ele fez o rompimento dessa fimose sem nenhuma anestesia. Foram muito tempo, assim... Dói. Uma média de 40 minutos, uma hora de sofrimento. Tem uma anestesia, pomadinha local. Eu comecei a chorar porque meu filho estava chorando. Sabe o que o médico falou para mim? Você está atrapalhando o meu processo aqui, porque você está chorando, ele está chorando. Só que ele fazia um movimento para romper a fimose com muita agressividade. E aquilo ali já estava muito fechado, já estava com pulso, já estava numa situação que era caso de cirurgia. E eu falei assim, eu conheço tanta criança que fez cirurgia de fimose, gente, dois sobrinhos meus. Eu falei, o senhor não prefere? Ele falou assim, tem certeza, mãe, que você prefere mesmo que seu filho passe por uma cirurgia agressiva? É tanta manipulação na mente da gente que a gente tem medo. Fala assim, peraí, eu conheço, eu já ouvi falar na cirurgia de fimose, mas ele está falando que pode ser agressivo. Ele está falando que pode ser agressivo, que isso é uma ameaça, porque eu não quero que ele aceitasse o que ele está fazendo, o procedimento. E aí ele diz para mim assim, tem certeza que eu vou levar teu filho para o centro cirúrgico? Mas aí a mulher, ela tem que saber. A gente tem medo, Hélio. Ela tem que saber. É por isso que até eu quero botar vocês em contato com as suas advogadas. Estiveram aqui nos últimos 15 dias comigo, aqui no programa. Tem que saber que você tem direito. Se acontecer um caso desse, você vai ligar e falar assim, olha aqui, doutor, eu preciso... Olha o que aconteceu. Você vai entrar com uma ação contra o hospital, contra o médico. Mas sabe o que eu penso? A gente vive num país muito sem lei, infelizmente. Não, não, não. A gente vive num país que tem leis, a gente não sabe usar. Não, eu sei, exatamente. A gente não sabe, a gente desconhece. A gente desconhece. Mas a gente depois cai na mão deles, Hélio. Entendeu? A minha preocupação é essa. A gente que é pobre, que não tem um plano de saúde, a gente vai voltar lá de novo. Eu fico... É muito, muito, vai muito mais além disso tudo que a gente está falando. Não, eu sei. Porque, assim, a fala dele o tempo todo era de ameaça. E eu tive que aceitar aquilo ali. E, quando eu chorei, ele ainda achou que eu estava exagerando como mãe. Entendeu? Então, assim, o tempo todo a gente recebe uma agressão. E a mulher, principalmente a mãe, ela vai dar a vida pelo seu filho. Eu passei algumas situações no hospital com a Rafinha, alguns hospitais públicos, até particulares também, que eu tive que usar o empoderamento para o bem. Mas eu tive que falar, peraí, você não está lidando com um animal. É meu filho. Peraí, você vai tirar esses paradrapos daquela cabecinha dele toda raspada. Peraí, está minando o sangue. É assim mesmo? Não, não pode ser assim, não. Aí chamei a outra. Não, mãe, tem que passar o olhinho. Deixa ela fazer mais assim, não. Então, a gente também tem que estar sem. Porque esse olhar... Sabe por quê? Tem a mulher que tem coragem de falar. Porque, por exemplo, ontem, quando eu coloquei isso no Facebook, o que veio de comentário para mim, assim, e você não fez nada? Você deixou fazer isso com o seu filho? A gente tem que entender que somos diferentes uns dos outros. Tem aquela que vai até quebrar o hospital, a sala. Tem aquela que vai filmar. Tem aquela que vai ligar para a polícia. Tem a mais calma. Tem a medrosa. Eu me coloquei nesse lugar. Hoje, e não tem tanto tempo isso, porque a gente muda todos os dias com o aprendizado do dia a dia, eu não passaria por isso novamente. Hoje já estou pronta para ter uma outra. Mas a gente tem que sempre passar por uma coisa ruim, sabe? Isso é tão complicado para poder aprender na dor, numa coisa igual a essa, para poder lá na frente dizer que não vai deixar acontecer de novo. Mas já aconteceu. O trauma ficou na criança. Então, é complicado, Helio. Me assusta muito ainda... Acho que não faria se fosse um pai, se fosse um homem, entendeu? Não entendi. Eu acho que um médico desse fosse o pai que estivesse ali com ele. Ele não faria? Não. Tem muita diferença. Eu acho que ainda existe muito desrespeito com a mulher. A gente já está falando de coisas que acontecem no país inteiro e, infelizmente, continuam acontecendo. Mas a gente tem que falar, a gente tem que debater e entender que nós, seres humanos, nós que somos mantenedores do SUS, nós temos esse direito. Nós temos o direito de ser bem atendidos. A gente paga para isso. O SUS não é de graça, não. A gente paga para isso. Porque isso é descontado do pagamento de cada um. Então, a gente está pagando para isso. E o médico tem que nos atender bem. E ele ganha para isso. E muito bem. E ganha bem. Ele ganha para isso. E ganha bem. Então, a gente... E ontem, quando a doutora Flávia esteve aqui e que me posicionou de coisas que eu nem imaginava, eu falei, caramba, é isso tudo? E a mulher tem direitos. Ela pode se defender. Ninguém pode gritar quando ela está para ter neném. Chegar, bota para fora. Empurrar. Não pode empurrar. Eu não sabia disso. Eu fui saber ontem. Eu sempre achei que isso fosse normal. Não pode um empurrar. Quando chega e começa a empurrar, não pode fazer isso. Mas vai continuar acontecendo. É o que mais tem, né? Vai continuar acontecendo. Até que alguma dê um grito. Como foi agora, aconteceu agora há pouco tempo, de um médico que estava lá gritando com a paciente. Todo mundo viu, todo mundo falou disso, enfim. Hoje em dia, com a tecnologia, com o celular na mão o tempo todo, eles realmente correm mais o risco hoje, né? Sim. Tem mais recursos, né? Tem mais recursos. Cíntia, eu quero te agradecer mais uma vez. A casa é sua. A gente vai continuar conversando. Vocês vão continuar vindo aqui. Porque vocês são mulheres empoderadas e mães de anjos, né? E essa luta de vocês, gente, é muito bonita o que vocês fazem. Obrigado, Cíntia. É, Lu, eu que agradeço. Mais uma vez, agradeço o pessoal que está em casa. Tem algumas mãezinhas assistindo também. A gente tem um carinho por cada uma delas, por cada história, por cada anjo, né? Que faz parte da nossa família. Eu falo que a gente é tudo junto e misturado. O meu anjo é dela, o dela é meu. Quando uma posta uma foto no Facebook, minha prima Andréia colocou essa semana do Caio, porque ela bota muita coisa do Caio. E eu acho isso. Eu admiro ela por isso. Porque eu acho que a gente tem esse direito. A gente nunca vai deixar de falar. É engraçado que incomoda algumas pessoas. A gente fala muito isso, né? As pessoas ficam incomodadas, sabe? Não fiquem, não. Ai, nossa, a Andréia está lá há 10 anos, colocou a foto do Caio. A Adriana colocou. A Cíntia colocou de novo do bebê. Nós temos esse direito. E o grupo nasceu para isso, para trazer esse direito para essas mães de falar desse filho que se foi e que, ao mesmo tempo, não se foi. É cura, não é, para a gente? É, que ele está aqui presente o dia todo, o tempo inteiro. Não tem como acordar e dormir, passar o dia todo e não lembrar desse filho que está presente, né? Adriana, olhando para a câmera 2 ali, eu preciso que você faça uma oração para a gente, pelas mães empoderadas, pela mulher brasileira e pelas mães de anjo e por vocês. E pelo nosso país, né? Amém. Que bom. Senhor, te damos graças nessa manhã, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos permitiu. Eu quero colocar agora diante de ti, quero colocar no teu colo cada mãezinha de anjo, cada uma que o Senhor sabe as lágrimas que escorrem do seu rosto. E às vezes, Senhor Deus, é tão difícil até mesmo acordar. Mas assim como o Senhor me deu um sonho consolador, me mostrando onde estava o Rafa, que ele estava muito bem, e depois desse sonho, Senhor, algo leve começou a fluir de dentro de mim. O luto, Senhor Deus, está passando. Eu sei que vamos sempre lembrar, mas eu quero te pedir também um consolo, Pai. Consolo para cada mãezinha de anjo. Um consolo restaurador nos seus corações, na sua mente. Eu quero te pedir a força do Senhor, a alegria do Senhor nos corações delas. Eu sei que é muito difícil, mas a tua alegria é que nos dá força. E essa alegria do Senhor é ter os nossos filhos nos teus braços, bem cuidados. Coloca, Senhor Deus, as mulheres, as mulheres dessa nação, desse mundo. E peço que tu venha fortalecer, dar maturidade e sabedoria. Abençoa também os homens, os maridos, os companheiros. Toma, Senhor Deus, toda a nossa vida nas tuas mãos. Quero te agradecer por essa oportunidade aqui. Fica conosco, nos dê a tua paz e a tua graça, porque ela nos basta. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora. A Lia Queiroz da Graça está aqui, minha amiga Lia, da Casa Espírita Nosso Lar, dizendo que o programa foi maravilhoso. Parabéns para vocês. Ela está aqui colocando. Um beijo para ela. Um beijo. Um beijo para todo mundo aí que está assistindo. A Lia faz um trabalho sensacional. Aliás, a Casa Espírita Nosso Lar faz um trabalho sensacional. Tiveram uma pena, não eles, mas a Casa Espírita de Olinda Mourinho. Essa semana foi a morte da doutora Inês. Doutora Inês que nos deixou. E foi uma pena que tenha acontecido, mas cumpriu a sua missão aqui na Terra. Aliás, cumpriu, cumpriu muito bem a sua trajetória aqui na Terra. Minha gente, chegamos ao final do programa de hoje. Como eu falei, amanhã a Bibi vai estar aqui. Amanhã é a Bibi Nóboa. É a Bibi Nóboa mesmo. Vem a Bianca, vem a Bibi Mulher. A gente vai falar sobre o assunto que está sendo durante todo esse mês. E tem sido muito bom, pelo menos elas, as mulheres empoderadas ou não, estão gostando do que a gente está fazendo. Muito obrigado a todos vocês. Até o programa de amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri